Aprezados internautas e irmãos apostólicos, eu lhes cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus, desejando as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, que esteja em vossas vidas. Neste momento, quero lhes falar um pouco sobre a situação do mundo. Diante da situação do mundo em que vivemos, não devemos ficar preocupados, voltado ao nosso pensamento somente às coisas da matéria, do mundo, das situações que vêm se agravando dia após dia. Não devemos ficar preocupados ou lamentando diante de situações. Volta o seu pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao nosso profeta santo irmão Aldo. Evite ficarem preocupados ouvindo narrativas ou mensagens de situações que vêm ocorrendo, para não te trazer preocupação e te atrapalhar na sua vida espiritual, na sua consagração. Volta o seu pensamento à sua salvação, na sua santificação. Jesus nos deixou este ensinamento para servir de exemplo, principalmente nesses dias que nós vivemos. Então tenha bom ânimo, não se preocupe, que diante das situações todos nós vamos vencer. Se nós estivermos preocupados apenas com a nossa salvação, voltar o nosso pensamento ao reino dos céus, entregar na mão da Santa Vó Rosa, do nosso profeta santo irmão Aldo e buscar a sabedoria divina que ele nos dará. Preocupe na sua vida, preocupe no seu bem-estar e na sua santificação, para que todas as lutas que surgem possam ser vencidas. Confie nesses santos poderosos do reino dos céus. Eu desejo que as bênçãos desses santos poderosos estejam no seu viver para todos sempre. Amém. Jesus ensinando as multidões, com amor te compras, tenho vos dito a verdade para quem me tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci, vós vencereis. Tente bom ânimo, tente fé, disse Jesus, vós vencereis. Mensagens de conforto ao nosso coração, mensagens de conforto ao nosso coração. Mensagens de bom ânimo, receitas por São João. No mundo tereis aflições, mas eu venci, vós vencereis. Tente bom ânimo, tente fé, disse Jesus, vós vencereis. Música 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 Música